Música Hoje nós temos um assunto, nós temos feito aqui, sempre aos domingos, um acompanhamento nas parábolas de Jesus. Jesus, ele usou muito esse método comparativo. Ele falava através de parábola, que é uma verdade que é jogada, ela pode ser um fato, pode ser uma realidade, mas necessariamente não significa que aquilo tenha acontecido. A parábola é, entretanto, uma verdade, é algo verdadeiro que pode acontecer, e aconteceu ou não. O fato pode ter acontecido, mas pode não ter acontecido, mas é um fato que é possível e verdadeiro. E Jesus conta a parábola, que nós vamos olhar hoje aqui, do fariseu e do publicano. O boletim, a gente hoje continua fazendo esse método de colocar o boletim como uma forma de desenvolver nossos pensamentos e comunicar, que as pessoas também podem ter. Estão aí no site da igreja, ele está escrito. E também, se você puder acompanhar, é útil. E depois, se quiser pegar esse assunto para rever, para analisar, é fácil de você manusear isso aí. Nós vamos orar. Nosso Pai, nós precisamos de revelação, de iluminação, para que nós vejamos a Tua Palavra e vejamos aquilo que o Senhor quer nos mostrar e instruir e que Tu nos dês corações obedientes para que não sejamos apenas ouvintes da Palavra, mas também praticantes. Fala conosco pelo Teu Espírito e edifica a Tua igreja, toca naqueles corações que o Senhor tem preparado e Pai Celestial, conceda-nos o privilégio de falar das grandezas do Teu Evangelho com alegria, com amor, com precisão, com mais exatidão para que Cristo Jesus seja glorificado. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Então, o Senhor conta uma parábola em Lucas, capítulo 18, os versículos 9 a 10. Nós vamos fazer a divisão da parábola por etapa. Então, esses dois primeiros versículos, Lucas 18, 9 e 10, diz o seguinte, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um, fariseu, o outro, publicano. Por favor, continue com o texto aí na tela. Continue com o texto na tela. Você presta. Jesus propôs esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. O problema aqui é autoconfiança. Confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezarem os outros. Esta é uma das características daqueles que confiam em si mesmos. é desprezar os outros. E aí ele diz que dois homens subiram ao templo com um propósito muito significativo. O propósito de orar. Parece que o propósito era importantíssimo. Muito bem. Agora pode tirar o texto. Nós vamos aqui. Esta parábola é dirigida às pessoas que se orgulham de serem justas aos seus próprios olhos e desprezam todas as outras como inferiores. Ao designar o primeiro como fariseu, o Senhor não deixou dúvidas quanto à classe particular das pessoas a quem estava se dirigindo. É um tipo esnobe que tenta se destacar pela sua performance externa. Você presta atenção que é uma turma que sempre quer se mostrar. Ele tem... A preocupação dele é com a conduta. É com os atos e não com as atitudes. É exteriormente. Jesus chamou aqui a atenção e colocou o nome de fariseu. Embora o fariseu tenha passado por momentos de oração, realmente ele não estava falando com Deus, mas se vangloriando de suas próprias realizações morais. suas realizações religiosas. Em vez de se perceber pelo padrão perfeito de Deus e ver como ele realmente era pecador, ele se comparava com os outros membros da comunidade e se orgulhava de ser melhor. Vamos ler agora os dois versículos seguintes, os versos 11 e 12 de Lucas 18. Lucas 18, 11 e 12. O texto nos chama atenção. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma. Presta atenção. Ele não orava a Deus, ele orava de si para si. Ele era ao mesmo tempo o orador e a quem ele orava. Ó Deus, alguém diz aqui, ele chamou a si mesmo de Deus. Ó Deus, te dou, graças te dou por não, porque não sou como os demais homens. Aí ele atribui os pecados dos outros roubadores, os outros são roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejou duas vezes por semana e dou o dismo de tudo quanto ganho. Ele botou aqueles pecados mais claros, mais fortes. Eu não sou como roubadores, injustos, adultos, mas ele não botou orgulho aqui, que era o pecado favorito dele. Botou dos outros e também botou suas qualidades. Olha, jejou duas vezes por semana e dou o dismo de tudo quanto ganho. A oração desse sujeito não pode ser considerada como verdadeira oração. Uma vez que orar é falar com Deus e ele falava de si para si mesmo. O que estava fazendo era uma brincadeira de jogar bumerangue ao ar. O seu exercício de oração tinha a ele mesmo como intercessor e Deus concomitantemente. Era penitente e providente ao mesmo tempo. Ele pedia e se provia. Oh Deus! Ele não orava. Bumerangue é aquele instrumento que tem lá na Austrália. Você joga, ele vai e volta. Ele não tem objetivo certo. Então a oração deste publicano era isso. Era uma oração que não tinha objetivo. Sua repetição frequente do pronome pessoal eu revelava o verdadeiro estado do seu coração como vaidoso e autossuficiente. Sua postura empinada demonstrava seu estilo arrogante. Sua comparação com os demais homens evidenciava seu porte pernóstico. A sua gratidão não passava de hipocrisia e a enumeração dos seus feitos de presunção. Oh Deus! Eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhor. O reino de Deus não é para essa gente. Essa gente está fora do reino de Deus. Os religiosos normalmente gostam de propagandear os seus empreendimentos, dar relatório dos acontecimentos que lhe dizem respeito, com o fim de se projetarem. Mas nada pode ser mais contrário ao Espírito de Cristo do que tentar usar seus feitos para se glorificar e com isso ostentar reconhecimento perante os outros. Você percebe, você lendo o Novo Testamento, que Jesus quando fazia um milagre, ele dizia não fale para ninguém, não conte isso para os outros. Era evidente que em muitos casos o sujeito não podia nem parar. Você mandar um mudo não falar é uma coisa absurda. Ele saia contando para todo mundo, olha o homem, ele saia contando para toda gente que Jesus tinha feito aquela obra. Mas ele sempre falava, olha não fale isso, mas o religioso quer que fale, eu quando as vezes alguém conta um fato que Deus me usou e eu ouço e eu fico assim, vaidoso, meu Deus eu preciso da cruz, eu preciso da cruz, eu preciso ser esvaziado dessa presunção de querer ser reconhecido. O jejum para os judeus, esse cara ele jejuava duas vezes por semana, o jejum para os judeus está previsto por lei, apenas o grande jejum no dia da expiação do Yom Kippur. Nós temos essa citação de Levíticos 16, 29 a 31, mas não vamos ler aqui, você pode ler em casa depois, com o seu canto aí, que é a prescrição do jejum, que era o jejum obrigatório, era o dia do Yom Kippur, dia da purificação, dia da expiação que o povo judeu celebrava, celebrado no equinócio do outono, ele era obrigatório. As pessoas podiam jejuar quando achassem relevante, mas este religioso jejuava duas vezes por semana, além de botar a boca no trombone, propalando-a, coisa que Jesus condenava. Jesus disse que quando você jejuasse, você deveria lavar o rosto, arrumadinho, cabelo penteado, não ficar com aquela cara de Madalena arrependida, você tinha que estar com cara de adorador, porque o jejum, o jejum, ele está atrelado à oração. Sempre que aparece jejum, com raros textos, ele vem primeiro do que a oração. é oração e jejum. É que você, quando vai à presença de Deus, vai buscar a presença de Deus, vai estar na presença de Deus, com um propósito definido, você para de comer. Mas você não vai na presença de Deus com amargura de espíritos, ainda que esteja passando por grande tribulação, você vai buscar aquele que vai trazer alívio para as suas dores, e vai com expectativa de adoração e de alegria. Agora, esse cara aqui fazia propaganda, Jesus disse, você nunca deve fazer propaganda, nem da sua oração, nem do seu jejum, nem das suas esmolas. Você dá e fica quieto, não fica contando isso. Então, tanto a oração como o jejum deste fariseu não passavam de rituais exibidos que não representavam qualquer realidade espiritual. A oração e o jejum antes de serem reais atos da crença são legítimas atitudes do espírito e só valem se estiverem antes no íntimo, no coração. Antes de orar para fora, nós temos que orar para dentro, em comunhão com Deus no nosso espírito, na nossa alma, em contrição, com humildade, sem exibição. E este fariseu estava aqui propalando o seu jejum. Agora, vamos ver o versículo 13, Lucas 18, 13, que fala agora do publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar-se os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim, pecador. Olha bem, vamos aqui de novo. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu. Ele, o outro estava em pé empinado, ele estava em pé inclinado. O fariseu ficava ostentando a sua performance. O publicano estava de pé inclinado, olhando para a sua origem, para o barro. Deus, tem misericórdia, a palavra ser propício a mim que sou pecador. Só eu tenho um coração miserável, miseré, coração corde, misericórdia, um coração miserável. Ser propício a mim que sou pecador. Ó Deus! O publicano ou cobrador de impostos, os publicanos ou cobradores de impostos, eram os tipos mais odiados pelos judeus da época, pois prestavam um serviço a Roma cobrando impostos. Poucas coisas são mais desagradáveis do que pagar impostos para governos corruptos e perdulários. O povo judeu é especialista em cobrar juros com os seus bancos, mas não gosta de pagar impostos. Aliás, eu pergunto aqui para esse grupinho que está aqui, quem é que gosta de pagar imposto? Ninguém gosta. Já o nome é imposto. Imposto. Agora, os publicanos normalmente eles eram judeus, eles não eram romanos, mas eles trabalhavam para os romanos cobrando impostos pesados. evidentemente que os impostos romanos eram bem mais leves do que os impostos brasileiros. Hoje, hoje, nós trabalhamos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e alguns estão dizendo que até início de junho só para pagar imposto. Tudo que você ganha é só para pagar imposto. O governo, ele tem uma boca que eu nunca vi boca maior. Esse leão é realmente um esfomeado. E o publicano era mal visto pelos judeus. E, como eu disse aqui embaixo, o povo judeu ele cobra juros de tudo. Se você chegar para um judeu e dizer para ele assim, oh, eu gostei da sua camisa. quanto custa essa camisa sua que você tem aí? Ele diz assim, ah, essa é uma camisa de grife, custa 800 reais. Botei bem cara a camisa. Ah, rapaz, eu queria ter uma camisa dessa. Aí ele vai dizer assim, tá bom, eu lhe vendo a camisa. Você vende? Vendo. Posso tirar essa aqui agora, se você quiser, já está meio usada. Eu lhe vendo ela por 600. você ganha aí uns 200. Mas eu não tenho dinheiro, não tem problema, eu lhe pago a juros. E o que ele vai fazer? Ele vai embutir o juro e a camisa vai sair por mil reais. Depois do final você vai pagar. Você vai pagar. Aí você pergunta para ele, Isaac, você vai comprar uma camisa dessa de novo? Vou. Você vai comprar a prestação? Não. Eu pago a vista. o bicho é terrível. Agora, se quiser ficar bravo, diz assim, você vai ter que pagar o imposto. Aí ele fica mais bravo ainda. Os publicanos ou cobradores de impostos eram o tipo mais odiados. O cobrador de impostos foi um contraste marcante nesta parábola. Diante de Deus sentiu sua própria indignidade, humilhando-se ao pó e nem sequer levantou os olhos aos céus, mas bateu no peito e clamou a Deus por misericórdia. Ele não se considerava um pecador dentre muitos, mas o pecador que era, que não era digno de nada diante de Deus. ele diz assim, ser propício a mim pecador. Na língua grega, isso aqui sem o artigo quer dizer eu sou o pecador. Eu sou aquele pecador fora de série. Ele não disse eu sou um pecador, eu sou pecador. A oração dele era pedindo Deus tem misericórdia de mim. Ele não se considerava um pecador dentre muitos, mas o pecador. O que caracteriza a vida cristã autêntica não é apenas o perdão dos pecados que nós ganhamos por Cristo, mas a consciência de ser o principal dos pecadores. Ainda que todos os meus pecados já tenham sido perdoados, eu não posso desconsiderar que eu sou o maior pecador que já foi salvo. É essa consciência que nos mantém humilhados perante o trono da graça de Deus. eu não tenho que me comparar com nenhum de vocês se vocês são mais pecadores do que eu. Eu não tenho que me comparar com ninguém. Eu tenho que olhar diante de Deus e saber que diante de Deus eu sou o principal dos pecadores. E essa consciência tem que permanecer enquanto eu viver aqui na terra no mundo do pecado. Porque eu fui salvo da condenação do pecado. Mas agora eu estou sendo salvo do poder do pecado. E um dia eu serei salvo da presença do pecado. Mas enquanto eu não for salvo da presença do pecado eu preciso ter essa consciência quem é você Glênio? Eu sou o príncipe dos pecadores. Ainda que eu tenha sido salvo e seja filho de Deus eu não posso perder de vista. Isso senão eu vou ficar arrogante com a minha salvação. Nada pode ser mais perigoso para quem já foi salvo do que se achar especial e digno de sua salvação. Preste atenção nisso. Nada. Ah eu fui salvo. Aleluia Deus me achou. Eu sou especial. Não não pera aí. Peraí. Baixa a bola. Não fique aí muito entusiasmado. Ele procurou no lixo o pior. E essa consciência você precisa andar pelo resto da vida. Ainda que eu me veja como especial. Se não fosse a misericórdia de Deus nada pode ser mais perigoso para quem já foi salvo do que se achar especial e digno da sua salvação. Creio que fui salvo e perdoado de todos os meus pecados. Porém, eu sou o príncipe dos pecadores. Como disse o apóstolo Paulo, ninguém pode ser salvo sem sua real e permanente consciência de indignidade. Isso aqui você vai correr pelo resto da vida com essas duas vertentes. É como se fosse as dois trilhos do trem. De um lado, a sua indignidade. Do outro lado, a misericórdia e a graça de Deus de ter-lhe salvo e você ser uma pessoa especial. Isso corre junto. Nós não podemos perder de vista isto. Se não fosse o Senhor, eu ia para o inferno. E é isso que vai dar o sentido da adoração. Eu sei que eu que há pecadores mais cruéis do que eu. Eu sei. Eu sei que há pecadores mais cruéis do que eu. Quando eu olho para os políticos brasileiros, para os pessoas do STF, eu sei que há pecadores mais cruéis do que eu. Embora eu não saiba quão cruel eu sou. Já que o coração, vamos ler aqui, Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O que que o profeta vai nos dizer? O que que é o coração do homem? Jeremias 17, 9. O coração, ele diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Olha, ele não disse corrupto. Ele disse desesperadamente corrupto. De quem é esse coração corrupto? Hein, Aide? De quem é esse coração corrupto? O Maurício disse que é do Hildo. Botou a culpa no outro. Isso aí é o fariseu. Olha o fariseuzão aí. Botando a culpa no outro. E desesperadamente corrupto, esse coração é meu. Quem o conhecerá? Eu não sei o quanto corrupto eu sou. Eu não sei. Eu me lembro, estou lembrando aqui, aquele deputado, Tenório Cavalcante. Ele foi... Era o homem lá da Baixada Fluminense, lá de Duque de Caxias, Tenório Cavalcante. Ele tinha uma lurdinha, uma betralhadora. Ele fazia umas coisas. Aí, lá pelos anos 60 e tal. Aí, um dia, perguntaram para ele, doutor Tenório, o senhor é honesto? Aí, ele disse, eu não sei. Eu nunca tive dinheiro suficiente na minha mão para saber se eu sou honesto ou não. A medida dele não tinha chegado ainda. Então, eu sei que eu não sou honesto. Eu sei que eu não sou uma pessoa confiável. Só a misericórdia de Deus. Só a graça de Deus. E, aliás, eu já fui ladrão. E o senhor matou esse ladrão ali na cruz. Mas, eu nunca posso deixar de perceber que eu não sou confiável. Que a única confiança vem do senhor. Agora, vejamos... Vejamos o que nos diz aqui. Jesus diz ao publicano e ao fariseu em questão. O versículo 14. O versículo 14. Digo-vos, digo-vos, aos dois, e a todos, que este desceu justificado para sua quadra. Que este? Quem é este? A parábola falou do fariseu primeiro e falou do publicano depois. Este se refere ao mais próximo. Este. Este seria o mais longo. Jesus diz, e este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado. Mas o que se humilha será exaltado. Essa é uma lei do reino de Deus. Ela corre aí, é um princípio. Aquele que se exalta vai ser humilhado. E aquele que se humilha vai ser exaltado. A descrição fala por si só. O cobrador de impostos geralmente era considerado um político ganancioso, cujos negócios dependiam muito de se unir ao desprezado governo romano. Aqui, porém, ele era um dos páreas sociais proeminentes, como destinatários da graça de Deus. Ele aqui estava sendo visto por Jesus como alguém que a graça veio para ele. A sua justificação foi imediata, concedida por Deus em contraste com a fantasia de autojustificação que futilmente o fariseu exibia. Aquele pecador, aquele cara, quando ele se reconheceu, eu sou o principal dos pecadores, ele estava sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Porque ninguém vai se considerar pecador sem o Espírito Santo. Ele é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E esse homem estava sendo trabalhado pelo Espírito Santo. O outro não, o outro estava simplesmente com as suas obras, com seus atos, com a sua moralidade, querendo se justificar com isto. O leitor moderno provavelmente não sentirá o mesmo impacto dessa história como o leitor do primeiro século sentia. Nós pensamos nos fariseus como hipócritas. E nos cobradores de impostos como aqueles que poderiam receber a graça de Deus, mais os ouvintes originais de Jesus teriam pensado o contrário. Eram os piedosos fariseus que mereciam ser aceitos por Deus. E não aquele vendilhão da pátria. Quem deveria receber a graça de Deus era o piedoso fariseu. Mas ele era piedoso por fora, por dentro. Ele era um egoísta, um orgulhoso, um déspota. Aqui está algo que feria a cultura da época de Jesus. Quando Jesus colocou essa parábola, foi para ferir. O fariseu era gente boa. Eles eram os piedosos. Eles eram as pessoas que demonstravam uma vida de piedade. Mas é aquilo que você olha por fora. E a história de por fora, bela viola. Mas por dentro, é pão bolorento. E aquele povo é isto. Nada de nada. Mas, piedosão. Senhor, livra-nos da hipocrisia. Livra-nos de querer apresentar para os outros o que nós não somos. O Senhor sabe quem nós somos. E o Senhor não se engana. O Senhor Jesus lembrou aos seus ouvintes que o espírito de humilhação em arrependimento é o único. Eu coloquei aqui aceitável a Deus, mas eu não sei. É o único que é produzido por Deus em nós para Ele mesmo aceitar. Porque é Ele que realiza em nós, tanto querer como efetuar. Ao contrário do que a aparência humana, as aparências humanas podem indicar. O cobrador de impostos foi justificado para a sua casa e não o fariseu. Porque o cobrador de impostos se reconheceu indigno. Não indigno perante a sociedade. Eles estavam na presença de Deus. Os dois estavam orando. Não é para que os outros ouvissem. Ovissem. Era diante de Deus. Deus exalta os humildes, mas humilha aqueles que se exaltam. Aqui está a base do evangelho de Jesus Cristo. A humildade real. Como disse o grande pregador inglês do século XX, Campbell Morgan. Todos os tronos de Deus são alcançados descendo as escadas. Assim como Jesus que se humilhou e desceu. Sendo este o único modelo para a verdadeira vida cristal. O modelo do esvaziamento. O modelo de descer. Quando alguém lhe exaltar, meu irmão. Que a gente recebe elogios. Quando alguém lhe exaltar. Também não diga assim, olha, eu não mereço. Não fala isso que pode parecer falsa modéstia. Simplesmente diga no seu coração, diante do Senhor. Senhor, receba este elogio. Se o Senhor sabe que ele não é meu, ele é teu. Porque eu só mereço a condenação eterna. Que o Senhor me tirou de lá. Trate isso no seu íntimo. E agradeça como uma atitude de lianeza, de educação. Obrigado. Mas não atribua isto a você. E se alguém lhe criticar. E se é que você é um... O que é? Me ajudem aí. É? É? Um bandido? Diga, Senhor, pois não é verdade que eu sou? Mas o Senhor me tirou... Não me tirou dessa coisa de ser bandido? Foi o Senhor que fez isso. Bendito seja o nome do Senhor. E você vai ficar livre das duas desgraças. A necessidade de ser aceito. E o medo de ser rejeitado. Essas duas pestes. Você vai ficar livre. Né? O teólogo recentemente falecido. J.I. Packer. Um homem de Deus precioso. Morreu há duas semanas atrás. Ele disse. Só depois... Que nos tornamos humildes... Eu acho que nós poderíamos até corrigir o teólogo aqui. Que formos tornados humildes. Porque nós não nos tornamos. Mas vamos usar como foi que ele escreveu. Só depois que nos tornamos humildes... E ensináveis... E permanecemos extasiados diante da santidade e soberania de Deus. Reconhecendo nossa pequenez. Desconfiando de nossos pensamentos. E desejando ter a mente humilhada... É que podemos adquirir a sabedoria divina. Quando minha mulher estava corrigindo... Aqui o texto comigo. Que ela leu esse texto. Ela disse assim... Passa esse texto para mim. Que texto maravilhoso. Que pensamento maravilhoso. Só depois que nos tornamos... Ou que fomos tornados humildes... E ensináveis... E permanecemos extasiados diante da santidade e soberania de Deus. Reconhecendo nossa pequenez. Desconfiando de nossos pensamentos. E desejando ter a mente humilhada. É que podemos adquirir a sabedoria divina. Meu Deus. Meu Deus. Como as vezes eu esperneio aqui... Porque alguém me disse uma coisa... Eu não falo isso para fora... Mas para dentro. Para dentro. A religião procura exaltar o sujeito. Mas o evangelho o destrona. Os religiosos se exaltam... Enquanto os evangélicos... Quando eu uso o evangélico aqui... Com uma aspas... Como um sinal... Não é que significa... Essa... Nomenclatura que hoje se usa... Evangélico para um grupo religioso. Evangelicos são aqueles que descendem do evangelho. Então... Os religiosos se exaltam... Enquanto que os evangélicos se humilham. Se você vir... Um evangélico... Um do evangelho... Se exaltar... Saiba que é fake. Não passa de um fariseu disfarçado. A grandeza espiritual... De qualquer crente em Jesus Cristo... É a medida de sua capacidade... De rendição... E humildade. Eu sempre... Uso aqui na nossa comunidade... Essa experiência que eu vi no passado... Porque ninguém é original. A gente... A gente ouve e aprende dos outros. Que era o seguinte... Se você pegar... Tem uma... Uma... Jararaca aqui na frente... E você... Cutucar ela... Ela levanta a cabeça... Para te picar... Ela fica toda valente... Agora... Se você tem um miocuçu... Aquele... Aquela... Minhocona grande... Para pescar... Se tiver um miocuçu... E você cutucar ele... Ele se encolhe... E assim... É a mesma coisa com... O velho homem e o novo homem... Quando você cutuca o velho homem... Ele... Ele fica logo brabo... Aí... Quando você cutuca o novo homem... Ele... Ele se humilha... A religião... É tudo aquilo... É tudo aquilo que o ser humano faz... Na tentativa de se tornar aceitável diante de Deus. Como o pecado nos separou de Deus... A religião... Busca nos religar a Ele... Enquanto que o Evangelho... Apresenta o que Cristo fez e faz... Para nos reconciliar com Deus... A religião estimula as obras meritocráticas... Para a salvação do pecador... O Evangelho, porém... Depende apenas da graça de Deus... Para a aceitação do mais indigno pecador... As obras... No cristão... Elas não são dele... As boas obras... Não são deles... São as obras que Deus preparou... De antemão... Para que nós andássemos nela... Nós não somos... Produtores de boas obras... Nós somos produtores de boas obras... De justiça própria... E essas obras de justiça própria... Elas cheiram suor... Então elas têm um cheiro de academia de alterofilismo... É Maurício... Não é aquele cheiro de academia de alterofilismo... Depois de uns esportes... Aquele cheiro sudorento... É... Fedorento... Esse é o cheiro do orgulho... Da vaidade... Você vê aqui... O meu bíceps... Você vê aqui... O meu peitoral... Não... Você está... Isso aí é arrogância... Isso aí é... 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 Bestice... Aqui... Nós... Nós temos que ser tratados por Deus... Nesse... Nesse... Nesse campo... Tudo que eu faço... Para alcançar Deus... Pelos meus méritos... É religião... Tudo que Cristo fez... Para me alcançar... Lá no porão da minha vida... É o evangelho... E eu me curvo reverente e agradecido... O fariseu... Se estimava... Condecorando-se... Com as suas... Medalhas de honra ao mérito... E os seus títulos de nobreza... Isso é característica da justiça própria... Que impede a justificação por meio de Cristo... Aquele que se justifica pelos seus méritos... Jamais... Será justificado pelos méritos de Cristo... Aquele que se justifica por si mesmo... Não será justificado... Nós lemos aqui... Em 1 Coríntios... No capítulo 4... No versículo 4... O apóstolo Paulo... Nos dizendo uma coisa muito preciosa... Porque... De nada... Me argui... A consciência... Contudo... Nem por isso... Me dou por justificado... Porque... Quem me julga... É o Senhor... E não somente me julga... Me justifica... Em nada... Me argui a consciência... Eu não tenho... Não estou lembrado de nada que eu fiz... Nada, nada... Mas eu não me justifico... Quem me justifica é o Senhor... Não posso confiar em mim mesmo... Nem na minha... Eu não posso confiar... Nem no meu arrependimento... Eu gosto muito de uma expressão... Agora eu não me lembro... Qual foi o teólogo que disse isso... Mas ele disse... Nós temos que nos arrepender... Do nosso arrependimento... Porque nós começamos a valorizar... O nosso arrependimento... Como se ele fosse... Eu não sei se foi o próprio... O próprio Campbell Morgan... Que disse isso... Nós temos que nos arrepender... Do nosso arrependimento... O doutor... John... Stott... Ele afirmava... Uma coisa muito interessante... Quem... Não entende... A palavra... Justificado... Não entende... O cristianismo... Quem não entende... A palavra... Justificado... Não entende... O cristianismo... E... Hugo... Latmer... Também dizia o seguinte... Precisamos ser feitos... Bons... Antes de poder fazer o bem... Precisamos ser feitos... Justos... Antes que nossas obras... Possam agradar a Deus... Somente depois de sermos justificados... Pela fé em Cristo... É que as boas obras vêm... Tão simples assim... E quando você fizer as boas obras... Você vai glorificar ao vosso Pai que está no céu... Vocês que vejam as boas obras... As vossas boas obras... E glorifiquem... A vosso Pai que está no céu... Ô Pai... Bendito foi o Senhor... Bendito é o Senhor... Que... Me permitiu fazer estas obras... É... Tua... É por Ti... E é para Ti... Que vai toda a glória e toda a honra... O publicano... Voltou justificado para a sua casa... Quando se reconheceu pecador... Mas é bom lembrar... Que justificação... E santificação... São diferenciáveis... Mas não são... Separáveis... Quer que eu diga outra vez? Justificação e santificação... São diferentes... Mas não podem ser separadas... Quem foi justificado... Agora... Vai ser... Santificado... E a santificação... Ela é... Sinérgica... A justificação... É... Monérgica... Foi Deus que me justificou... Sozinho... Eu não estava nem... Aí... Para essa justificação... Mas Ele me fez... Justo em Cristo... Me incluindo na morte e ressurreição com Cristo... E me justificando... Agora... Na santificação... Não... Há uma parte que Deus faz... E outra parte que eu faço... Quando Deus age... Eu reajo... Quando Deus manda... Eu obedeço... E aí... Nós caminhamos... Para paripar... Isso chama-se... Sinergismo... Monergismo... É só quando um faz... Sinergismo... Quando... Os dois... Ou mais... Fazem... Então... Quando... Na santificação... Deus age... E eu reajo... Então... Ele diz aqui... Justificação... E santificação... São diferentes... Mas não são separáveis... E Ian... Murray... É... Ian... Murray... Diz o seguinte... De acordo com a escritura... É impossível... É impossível... Ser justificado... Pela fé... E não experimentar... O começo... Da verdadeira santificação... Pois... A vida espiritual... Transmitida pelo Espírito... No ato da regeneração... Que introduz... O novo poder... Para crer... Tem afinidade moral... Com o caráter de Deus... E contém em si... O embrião... De toda a santidade... Ok... Olha... Preste atenção... Aquele que foi justificado... Ele vai ser santificado... Ele pode até não chegar... A perfeição... Da santificação... Na terra... Se é que pode alguém chegar... E Paulo disse... Eu não cheguei... A perfeição... Mas uma coisa fácil... Esquecido das coisas... Para trás... Fico... Vou para diante... Para o alvo... Mas ele começa... Eu acredito... Até mesmo... Que o ladrão na cruz... Que foi justificado... Ele... Ele teve... O início da sua santificação... Ali mesmo... Ele antes estava xingando Jesus... Junto com o outro... Ele estava blasfemando... Quando ele teve a... O reconhecimento do seu pecado... E ele disse que... Eles estavam ali... Porque os seus atos mereciam... E vira-se para Jesus... E diz... Lembra-te de mim... Quando entrares no teu reino... Dali para frente... Ele não passou mais a... A se... A xingá-lo... E eu acho que ali... Ele teve pouco tempo de santificação... Mas teve... Qualquer pessoa que é regenerada... Começa o seu processo de santificação... Então... Essa parábola não termina... Com um ponto final... De ele voltou para casa... Justificado... Ele voltou para casa... Justificado... Para começar... A sua vida... De... Santificação... Eu espero que cada um de nós... Caminhe nessa direção... Se você foi... Se você creu no Senhor Jesus... Se você foi justificado... Pela morte e ressurreição de Jesus... Você agora vai andar... Na vida de fé... De santificação... Para a glória do Senhor Jesus... Que Deus nos mantenha... Com esta... Este coração... Propício... Para o Senhor... A Livraria Pibilondrina... Procura selecionar... Cuidadosamente... Seus títulos e autores... Afim de oferecer... Um conteúdo alinhado... Com o Evangelho de Jesus Cristo... Bíblias... Livros de teologia... Devocionais... Literatura infantil... Biografias... Comentários bíblicos... E muito mais... Dispomos também... De um acervo... De CDs... E DVDs... Das mais de 5 mil... Mensagens ministradas... Na Primeira Igreja Batista... Em Londrina... Visite a Livraria Pibilondrina... E conheça ainda mais... Livraria Pibilondrina... De segunda a sexta... Das 13h30... Às 18h... Endereço... Na Avenida Paraná... 76A... Próximo ao Caçadão... Bem no centro de Londrina... Ligue para... 3372... 8921... Ou acesse o site... www.livrariapibilondrina.com.br